O machismo provoca medo nas mulheres todos os dias. Mas nós vamos mudar essa realidade. É preciso ocupar a política para dar um basta à violência contra as mulheres. Venha lutar com o PSOL, o partido de Marielle, por igualdade social e por mais direitos para mulheres, negras e negros e LGBTs. Eu sou a Isapena, 50180. Me procura nas redes. Eu sou a Isapena.